Apenas você tem o dom de mudar meu destino É só me tocar com seus olhos, pareço um mundo Deitado em seu colo, o mundo não me surpreende Sou um homem maduro, mas à sua frente Eu sou mais que um menino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobrir que não estou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou um homem maduro, mas à sua frente Pareço um menino Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente brinca, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece o que a gente se adora Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente brinca, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece o que a gente se adora Você tem a luz que ilumina o nosso caminho E a tristeza vai embora A dor que existe fica da barriga